o corcel cor e ao dominar o mundo você tá sabendo de algo então eu não posso te falar muito bem né caralho maluco tá boa né enquanto eu falo tem um laser em mim mas vem cá mas é mas mano vocês estão conquistando o chino é muito bom vocês é um cara né na visão que ele obrigado mas a tua galera tá conquistando o mundo a china tá como é que isso funciona lá para vocês assim existe uma parada meio do tipo uma vontade do chinês de de ser maior que os estados unidos do zé lenda como é que funciona isso não a gente tem uma honra muito grande a gente nunca falar estados unidos é nosso inimigo que ele é um filho da puta não não tem esse negócio de ódio que nem estados e criou com os comunistas fala aí os comunistas são tudo filho da puta os comunistas só matam a pessoa sabe não tem essa na china tipo a gente tem uma honra que a gente tem a honra de ser chinês então você é honrado só de ser chinês só que a gente nunca tem essa negócio de tipo lá a gente vai dominar o mundo estados unidos é o tipo malvado sabe tanto que tipo chinês a gente adora cultura diferente a gente olha muito para fora a gente vê fora com o mundo tipo imaginário sabe a gente aprecia a cultura então a gente nunca fala de falar essa cultura não dá certo cara mano acho que tá competindo com o nosso país qualquer cultura para vocês é uma cultura interessante sim qualquer cultura a gente olha muito para fora a gente quer viver uma vida tipo diferente é onde quer anexar a cultura diferente como assim anexar não tipo pegar os positividade entendeu você me falou uma parada lá na no réveillon que a gente passou que eu achei muito curiosa que é o chinês quando ele sai da china ele ele recebe nada da universidade incentivo para tipo ele viajou para ele voltar né sim como é que essa história é tipo assim vamos dizer você é da china aí você se dá o trabalho não não tem nada de governo por trás tem um tipo o governo tá te mandando para alguma universidade entendeu tudo é tipo baseado sua família você pega os amigos te ajuda para passar na universidade vamos dizer lá fora tem alguma vez você faz lá fora a você é meio que tipo para as pessoas de dentro da china você viram uma pessoa que tipo as pessoas te olham diferente tipo meu cara passou para quatro anos lá fora uma faculdade lá fora não importa lá fora geralmente é os estados unidos tá é por isso que tem tanto negro indo para estados unidos que foda entendeu mais pessoa pessoal fala assim tipo o pessoal te olha diferente sabe que o pessoal fica os familiares fica sabendo tipo ai o cara vem de fora cara cara estudou lá fora cara tem um tipo de grila fora sabe você se graduou lá fora então os caras já acham massa entendeu aí para esse tipo de gente as empresas maiores gostam de contratar entendeu a gente tipo empresas grandes chineses tipo huawei da vida entendeu eles gostam de contratar esse tipo de gente porque meu porque você tá acostumado com cultura lá fora você tá sabe lidar com as outras pessoas né e essas empresas grandes querem explorar o mundo inteiro entendeu quero dominar o mundo inteiro entendeu eu sou empresa de celular eu quero que meu celular vende para todo mundo só que eu vou mandar um chinês que não sabe falar nem a língua lá fora o cara vai ser o que eu quero vai ser inútil entendeu eu quero um cara entendeu que sabe que manda isso é mundial né todo mundo tem esse mesmo pensamento tem tem o mesmo pensamento mas china vê isso como como algo a mais talvez como algo mais vê isso você vira uma pessoa diferente sim sim entendeu você vira tipo um status maior e fala pessoal obrigado por assistir a mais um corte peço que nos prestigie com seu like e que se inscreva em nosso canal para estar a par dos melhores cortes e peço que também não se esqueça de dar uma conferida na entrevista completa até a próxima